Música Um dia perde animais, um dia levava a paz Não vestia vamo em mim, se alimentou de galã e outros pra ensinar Que o que vale é o coração Amor pelo deserto, provou mais puro mel e batizou Um povo no jardão São João Batista, me conceda a humildade Para que eu nunca esqueça que eu sou serva de Deus São João Batista, me conceda a humildade Para que eu nunca esqueça que eu sou serva de Deus Falou as quatro cantos que alguém ia chegar e não era assim De amar nas suas sandálias No meio da sua mãe anuncia a chegada de Jesus E por ele teve seu pescoço lá na praia O rio que batizou o povo, batizou também Jesus E Deus revelou, esse é o meu filho amado João, homem de luz, testemunho de Jesus E Deus revelou, esse é o meu filho amado E Deus revelou, esse é o meu filho amado E Deus revelou, esse é o meu filho amado São João Batista, me conceda a humildade São João Batista, me conceda a humildade Para que eu nunca esqueça que eu sou serva de Deus São João Batista, me conceda a humildade Para que eu nunca esqueça que eu sou serva de Deus São João Batista, me conceda a humildade Que se compreenda que não há nada sem Deus Nada sem Deus Não há nada sem Deus Aê, Aline Martins!